Programa Alex Sabino, oferecimento a mil alimentos Rafa Super Varejão Mebrux Hamburgueria. Programa Alex Sabino, chegando já a final de ano, a gente começa já a fazer as confraternizações, comemorações e hoje diretamente aqui do Dain, a gente está com uma ação muito especial com as crianças do Hospital do Câncer, que hoje eles vão tomar café aqui, eles vão passar uma manhã super legal aqui, com brincadeiro, com oficinas, vou mostrar um pouquinho para vocês. No segundo bloco tem o lançamento do deck aqui do Dain, que está fantástico, a próxima piscina, com o Happy All, então vou mostrar tudo para vocês, acompanhem aí. Yeah! 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 Ha! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra você não salgar a sua preparação que você fez lá do comecinho. Aí agora é só misturar, agregar sabores e vamos fazer os polpetones. Massa prontinha. Vamos moldar. Pega uma quantidade generosa. Lembrando que polpetone não é uma polpetinha, tá? Então é um pouquinho grande. Ó, faz um buraquinho aqui. Pega um pedacinho de mussarela. Recheia. Fecha, ó. Lembra de pressionar um pouquinho. Pra quando você for empanar e passar na farinha pra fritar, pra ele não abrir, tá? Mas é super simples. É só ir firmando um pouquinho. Que ele vai ficar seguro. Aqui, ó. Já todos os polpetones empanados. Agora vamos colocar o óleo pra aquecer. Lembrando que o óleo não pode ser muito quente pra não queimar ele e ficar cru por dentro. Então tem que estar uma temperatura boa pra que ele asse por dentro e mantém a crostinha por fora. Bom, então eu vou começar a fritar os polpetones, ó. Aqui e do lado aqui já tá o molho de tomate. Que eu escolhi. Você escolhe o seu tomate ou você mesmo faz o seu molho com tomate fresco. E coloquei um pouquinho de manjericão. Pra dar aquele gostinho bem gostoso. Então chegou a melhor hora. Tirou, escorreu, deixou ele secar um pouquinho. Vamos já montar um prato que fica maravilhoso, ó. O molho de tomate. Eu vou colocar uma parte um pouco aqui, tá? E vou vir com uma pecinha de polpetone, ó. Vou colocar aqui dentro. Ó, parmesão vou ralar na hora. E vou colocar um pouquinho mais de molho em cima. Vou dar uma raladinha. Se você não tiver esse, pode ser aquele raladinho também, tá? Pra finalizar. E decorar com folhinha de manjericão, ó. Então tá pronto. Ó, prontinho, super fácil. Então você também consegue ser um chefe em casa. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ele vai explicar melhor do que eu. É, a gente teve, já tem alguns meses que a gente estava com esse projeto na cabeça e a gente foi tirando ideias do próprio pessoal daqui também, dos hóspedes que começaram a vir aqui, tomar café, com vista para a piscina. A gente pensou, por que não tem essa ideia de fazer um deck? Aí foi onde que a gente surgiu e agora está pronto. E a vez da piscina, mas a vez também do verde, que é muito gostoso aqui, né? Sim, tem uma área verde muito boa. É o único hotel que tem uma área verde, com extensão bem bacana. E agora que a gente tem piscina aquecida, som ambiente, o pessoal aproveita bem o Day Use. Não só os hóspedes, mas o pessoal de Franca aproveitar o Day Use. Então, vocês podem estar vindo aqui tirar um dia legal para curtir? Pode estar vindo também as pessoas de fora ou pode estar vindo no deck? À vontade. Tudo funciona. Tanto café da manhã, almoço e jantar. Quer aproveitar a piscina? Day Use. Então, a gente tem tudo isso aí. O somzinho ao vivo, muito gostoso, né? Fora que uma pegada de vinho aqui fora, esse ambiente gostoso, até hoje eu estou querendo sentar, viu? Sim, é um ambiente bem charmoso, né? Ficou diferenciado do restaurante. Então, a gente espera vocês, venham conhecer, ó, Dan In, localização privilegiada, estacionamento com segurança, dentro aqui, né? Tudo isso. Tudo isso. E a segurança? A segurança, primeiro lugar, 24 horas, portaria. Então, assim, o hóspede chega aqui com tranquilidade, o francano chega aqui, estaciona o seu carro, curte o hotel e não fica pensando, né? Como que eu vou sair, como que vai estar meu carro. Se você abordar. Exato. Venham conhecer, em breve, novidades. Vamos falar, não, não vamos já falar agora, vamos falar sobre o Réveillon. Réveillon. Bom, a gente está com um projeto agora novo, com o Réveillon, que vai ter, na virada, ceia com o chefe Alex, assinando o nosso cardápio Volta ao Mundo, e DJ, banda ao vivo. Então, assim, tem a recriação para as crianças. Então, assim, vai ter um entretenimento para todos. Venham conhecer o Daim, em breve, mais novidades para vocês, viu? Acompanhe ele. Ó, uma querida, a Lud, ó, já conheço, já tem um bom tempo, né, Lud? Então, a gente treina junto, a gente se conhece. E agora eu estou nessa parceria com o Daim. E ninguém melhor para falar do Daim, que é a Lud, que ela mora aqui no Daim. Então, ela está aqui todo dia, todo evento, café, jantar, almoço. E fala para a gente o que você está achando desse espaço. Aqui está maravilhoso, né? Fizeram esse espaço recentemente, hoje está me inaugurando, com a presença desse chefe maravilhoso. E está muito bom. Aqui foi escolhido para me morar quando eu vim e nunca mais quis sair. Faz dois anos que eu estou aqui. E é muito gostoso porque o serviço é legal, as pessoas são legais, então parece que está em casa, né? Na verdade, você está na sua casa. É, mas é que realmente, todo mundo que vem se sente em casa. O pessoal é muito receptivo e muito cuidadoso mesmo com as pessoas. Agora, com essas novidades que a gente está vindo junto, vai ficar melhor ainda, né? Não, aí vai ser perfeito, né? O que já era bom vai ficar melhor ainda. Então, venham para o Daim, venham conhecer, né? Venham, gente. Muito bom. Está valendo muito a pena, ó. E eu estou sempre aqui agora. E claro que para combinar um espaço desse, tem que ter um bom vinho. E um vinho de franca, né? Ó, Maurício da Arcano. Ô, chefe, sem dúvida nenhuma, né? Um espaço como esse, começando hoje a entrar em funcionamento, tem que começar em grande estilo com vinho, né? Sem dúvida nenhuma. Ó, então hoje a gente montou aqui uma mesa de frios com um bolinho de feijoada com a geleia, que ele já comeu vários, que eu estou acompanhando. E fala assim, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida como harmonizar um vinho, né? Eu sei que vocês têm dois vinhos, o rosé e o tinto. Fala um pouquinho sobre esses dois. Olha, harmonização, ela nada mais é do que você fazer um complemento ao prato. Você vai fazer o prato crescer junto com a tua bebida, tá? Então, parece muito complicado, mas no fundo, no fundo não é. Vamos falar do rosé primeiro, que é mais simples. O rosé é um vinho que acompanha o começo da refeição, aquelas entradas bacanas, queijos claros, uma carninha grelhada. Isso é bacana, tá? Agora, a gente partindo para o tinto, que vamos chamar de o rei dos vinhos. Hoje nós temos o quê aqui? A estreia do bolinho de feijoada. Puxa vida! Feijoada é uma comida untuosa, tem carne, tem gordura, tem sabor. Tudo isso casa perfeitamente com o vinho tinto. O cirrá, e com certeza você, tanto no bolinho quanto na feijoada simples, no dia que você experimentar uma harmonização com o vinho cirrá, você vai ver que é perfeito. Perfeito mesmo. Fala um pouquinho sobre a produção. Onde fica, como funciona, se é aberta a visita, as pessoas são curiosas para saber. Olha, tudo começou há 10 anos atrás. A vinícola fica aqui em Franca. A gente começou o projeto de um sonho, meio do meu sócio Fernando. Iniciamos pequenininho, numa chácara dentro da cidade, para ver se a coisa ia andar, se ia acontecer. Aconteceu com alta qualidade. O vinho saiu a primeira safra em 2018. Ganhamos prêmio, melhor vinho cirrá do Brasil no ano de 2018. Nos encorajou. A partir daí, em 2018, a gente conseguiu comprar a fazenda. Compramos a fazenda. E fizemos o plantio efetivo em escala. Safra 19, muito boa. Safra 20, muito boa também. 21 é o que estamos degustando hoje aqui. Ganhou prêmio já também. Então, a coisa foi se desenrolando. Junto com muita paixão, muita tecnologia, mas fazendo questão de que fosse dentro de Franca. Que fosse um terroir legitimamente francano na Alta Mogiana. E a gente sabe que o Vinho Arcana a gente encontra em vários lugares, né? Não só em Franca. Olha, a gente está colocado em Franca aqui nos melhores locais. Ribeirão Preto, com muita intensidade. A gente já está nos principais restaurantes e hotéis também. São Paulo Capital, a gente já chegou. Belo Horizonte, estamos. Rio Grande do Sul, estamos lá. Na Pátria dos Vinhos, a gente também está. Em São Paulo, a gente está firmando uma parceria muito em breve aí com um grupo de restaurantes fazenda. Não é pouca coisa, é bacana. Estar lá é um aval muito grande. Para o vinho, saído aqui da nossa cidade, da região da Alta Mogiana. Então, vocês viram que Franca tem muita qualidade de coisa boa. Então, se você não conhece ainda o Vinho Arcana, está na hora, né? Por favor, está na hora mesmo. Os nossos vinhos estão bem distribuídos aqui em Franca. E provavelmente em dezembro a gente vai começar o Eno Turismo, o acolhimento lá na fazenda. Apresentando o vinhedo, apresentando o culinária, apresentando uma experiência de integração com os nossos vinhos. E com a natureza, que é exuberante, que a gente tem lá no vinhedo. Então, um breve assunto para vocês também, viu? Um brinde, né? Um brinde. Será um prazer recebê-lo. Olha, então vocês estão vendo um pouquinho hoje do lançamento aqui do DEC, aqui do Daim. E claro que o meu amigo Fabrício está presente, né Fabrício? Sim, com certeza. Tinha que te prestigiar, prestigiar aqui, que também está incrível. Você já faz vários trabalhos aqui no Daim, né? Que eu fiquei sabendo que ele vem tirar foto, porque o espaço aqui é muito bonito, muito gostoso, agradável. Então, é bom para fazer várias coisas, né? Sim, várias campanhas a gente faz aqui no espaço. Realmente oferece uma estrutura diferenciada, bem bacana. E essa área aqui externa, onde está o DEC? Com esse verde eu acho maravilhoso. O ambiente é muito gostoso. Clima é gostoso. Clima é gostoso também. Então, vamos deixar o convite, né? O pessoal vem conhecer o DEC. Com certeza, venham conhecer o DEC. Deixa eu aproveitar aqui para parabenizar, porque está incrível aqui. O que você fez? Gente, vocês já provaram o bolinho de feijoada dele? Pelo amor de Deus. Ó, ele é suspeito de falar, porque ele já comeu... Não, fala quando você comeu. Já, já comi uns oito. Ó, gente, realmente é bom. Eu cheguei numa receita bem... Gente, é difícil você desenvolver uma receita. Demorou um pouquinho, mas hoje ele é muito gostoso, realmente. Então, se você não conhece, aqui no Daim tem, ensinei o pessoal. Eles estão com a ficha técnica, vão fazer igualzinho. Então, venham conhecer ele, acompanham uma geleia... Essa geleia é de... Laranja. Laranja. Eu ia falar pimenta, mas não é essa. Que é bem cítrico, que é bem gostoso. Os harmonizam muito bem. Claro, porque feijoada combina com laranja, né? Sim, super. Não, mas é verdade. Esse bolinho eu nunca vi um igual. Muito gostoso. Parabéns. Não é porque a gente é amigo. Não é porque eu sou amigo, não. Porque realmente eu nunca comi um igual. E fala um pouquinho do Fabrício. O que o Fabrício Sandermann é? Porque ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, que eu sou muito fã. Realmente, assim, quem segue ele no Instagram, às vezes fica meio perdido, porque é muita informação. É igual eu. É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. É, a gente faz muita coisa. A gente tá na luta, né? Então, a gente faz muita coisa. Então, tem o Fabrício, a parte de influencer, né? E tem o Fabrício também empresário, dono de escola, que faz treinamento corporativo, né? Que tem a Mundo Lúdico hoje, que é a escola de robótica, escola de xadrez, escola de desenho. Então, a gente tem várias atuações aí. As pessoas às vezes perguntam pra mim, você é modelo? Você já vê, gente, eu sou tudo. A gente é tudo um pouco. O que tiver disponível aí, a gente tá dentro. Pode chamar, ó. Obrigado, Fabrício, mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo. É sempre muito legal ter você, porque a sua energia realmente é contagiante. A gente gosta, a gente se sente bem. Por isso que você tá sempre junto. E sempre vou ter um carinho de estar sempre perto de você, de gente legal, assim. Eu que agradeço também. Faço das suas palavras as minhas. Gente, ó, vai acompanhando, tem mais, hein? Faz muito tempo mais eu me lembro do seu pecado comigo. Faz muito tempo mais eu me lembro do seu pecado comigo. E aí Tchau.